O que é a Ficção? As pessoas não amam, traídas por olhar-te e tocar-se nos encantam Colhem uma flor e depois matam o que plantam Já nada vale a pena, são cenas incomparáveis Porque opiniões fazem relações descartáveis E a magia que a gente cria vai-se apagando Porque eu vejo que amigos só são de vez em quando O tempo passa, escapa-te pela mão Com interesse, são todos lá mas sem interesse não E pau gritas que estão bom guardar cedo Por isso é que alguns tiram a aliança verde Ou nos esquecem como se fosse básico O problema não é mudar, é fazer-lo demasiado rápido Pensar um pouco sobre um fim inesperado Metes melhor o meu corpo do que quem está ao teu lado Não sinto prazer em magoar-te e muito menos Faço por isso, à parte do que sinto Sei por nenhuma parte disso, percebe aquilo que eu sinto Que nem conheço, eu amo-te mas amo-me primeiro, percebes? Ficar assim é estranho Mas eu suporto, contar contigo é fácil Mas não me importa Se o passado não te chama, então porquê que olhas para trás? Mas eu sei que és capaz Olha o mar, pergunto qual é o limite? Sinto o vento e a pureza que transmite Sozinho, mas sinto-me abraçado Sei que não estás aqui mas eu sinto aqui ao lado Se conseguisse dizer tudo o que és para mim Acredita que esta noite nunca mais chegava ao fim Não sei se sentes o que eu sinto por ti Mas acredito a sua sequer Eu agora não estava aqui Amo-te de uma maneira Como nunca amei ninguém Dizer-te agora e estou ouvido Acredito, não sabia bem mas não me iludo O que é bom acaba rápido Eu não queria que disse o mundo nesse sentido Tão prático, aquilo que vivemos Vai ficar sempre guardado Porque fazes no presente Não apagam o passado Por vezes magoado Mas no amor é mesmo assim Nunca mais chorei o mesmo Não faz tanto de mim Viver sem ti Vou aprendendo aos poucos minutos Sem pensar em ti Juro-te que são tão poucos E agora Só restam um recordo As tuas escondimentos De ternura trocávamos confissões Ficar assim é estranho Mas eu suporto Contar contigo é falso Mas não me importo Se o passado não te chama Então porquê te olhas para trás Se não ouvires da forma certa Mas eu sei que és capaz Ficar assim é estranho Mas eu suporto Contar contigo é falso Mas não me importo Se o passado não te chama Então porquê te olhas para trás Se não ouvires da forma certa Mas eu sei que és capaz Distancias-te Por excesso de confiança Mas o afeto Não devia afetar com a distância Em momentos são esquecidos, lembrados sem reflexões Na altura em que já é tarde para correções No momento depois vêm as cenas que moraram Vista quando o mal está feito, é que se bate é que o fizeram Sem grandes retinos, os remandos não passam de filmes Tantos complicados acabam, isto acaba porque é Rilações resultam depois de mentiras sérias Cabe aos dois descobrir a verdade dentro de elas Diziam que se pudessem voltar atrás voltavam Mas não aprendiam e repetiam quando regressavam Defeitos são mais que virtudes quanto uma goa Coisas mais importam mais, numa altura menos boa É estúpido o afastamento que fez depois Porque bastam quase tempo para ficarem bem os dois E é estúpido o afirrar e não saber de nada Porque pior que omissão é uma verdade mal contada Não acreditavas em namores à distância Mas só quando eu estava longe é que mudavas importância e relevância Quanto àquilo que fizeres Não passa daqui para não pensar em o que não mereces tu Só és a mesma para quem te quer por fora Porque eu vejo coisas em ti e que o teu espelho não te mostra Ficar assim é estranho mas eu suporto Contar contigo é fácil mas não me importa Se o passado não te chama e tu porque é quando és fantástico Não ouvias da forma certa mas eu sei que és capaz Ficar assim é estranho mas eu suporto Contar contigo é fácil mas não me importa Se o passado não te chama e tu porque é quando és fantástico Não ouvias da forma certa mas eu sei que és capaz Não ouvias da forma certa mas eu sei que é quando és fantástico